Bom dia gente, eu vou mostrar o que o pessoal do Sudapim mandou para fazer o meu almoço do dia das mães. Olha as carnes, olha esse marmorizado, vai ter churrasco. Então tem aqui o bife de chorizo, que é essa parte aqui. Aqui, tenho o ancho, que é super saborosa por causa da gordura. Um dos cortes favoritos dos brasileiros, que é essa picanha. A picanha aqui, essa partezinha do boi. E a fraldinha, que é muito saborosa na grelha, fica deliciosa. Vou fazer o churrasco de presente para minha mãe no dia das mães, mas eu ganhei esse avental. Mesmo não sendo mãe, só mãe de cachorras. E aí, olha que lindo, meu primeiro avental de assadora. Carne montada aqui, com milho toçadinho, cebola, picanha, bife de chorizo, batata doce, chimichurri. Presente para minha mãe e para minha avó. A gente está aqui vendo um pastor chefe, comendo bolinho de chuva. E não é coca bolinho de chuva. É encheado com doce de leite. Delícia. O clássico Hotel Toriban, nos recebendo tão lindamente. Vai ter um jantar muito especial hoje. Começo da nossa Master Trip. Vocês não sabem o que vem por aí. Lindo. Já, já eu volto com os pratos. Cardápio lindo do restaurante Pinac. E a gente vai provar o vinho do hotel. Mostra para a gente aqui. Olha que lindo. Primeiro o branco, depois o tinto, né? Isso, isso. Começamos, nós levo. Essa é a mão, uma coisa que também me gostou. Master Trip completa. Marta vai começar a brincadeira. Estamos aqui no rancho Hotel Santo Antônio. Café da Manhã especialíssimo, feito pela Marta. Que é mais do que perfeito. Eles são referência em trilha de motão bike também, para quem quiser. E essa maravilhosa aqui, que é a Marta. Fala, oi, Marta. Oi. Cozinheira maravilhosa. Fez tudo isso aqui para a gente. Ana aqui, desse rancho, dessa fazenda, que está na família dela há muitos e muitos e muitos anos. Aqui, gente, tem esse negócio de arvorismo. Vocês não vão me ver subindo em árvore nenhuma, não. Mas, para quem curte aventura, esse lugar aqui é... E agora é atacar. Já, já a gente volta. Cerveja, chupo artesanal. Eu mantenho o gás, mantenho a temperatura térmica. E essa marca é maravilhosa. Um chazinho também dá, né? De hibisco. Tudo. Também dá. É, a gente tem. Mas o meu cheiro é cerveja. Primeiro a gente vai tomar cerveja, depois a gente toma um chazinho de hibisco. Segunda parada do dia. Caras de malte. Hora de provar um pouquinho de cerveja artesanal. Thiago, que é bom nisso, né, Thiago? Até trouxe a garrafa. Explica pra gente essa garrafa. Isso, aqui é um grauler, né? Que é um recipiente próprio para levar. Aí, como eu falo agora, o produto está tanto na garrafa, na cerveja, quanto no barril, o choco é o mesmo produto. Agora, porque aqui vai do que isso, aí vai ser a nossa alimentação.